Salve! Olha aí que firmeza! Se liga nas ideias, hoje invadir a sala do meu parça pastorzão. Só no cotovelo! Estamos em quarentena, mas muita coisa precisa ser falada e... Essa é a forma que a gente tem pra chegar até você, através do seu celular, do seu computador. Do seu smartphone. Então é isso mesmo, com vocês aqui, meu parceiro Daniel Araújo. Se liga nas ideias do pastorzão. E aí eu saio falando, você não fala nada agora, só eu falo. É o que eu já falei na introdução. Se liga nas ideias. Se liga nas ideias, rapaziada. Se você souber o presente que pode ter no meio da crise, a sua vida pode mudar de uma forma inacreditável. Eu acho que tudo que está acontecendo no mundo agora vai ser como um reboot no mundo, no universo. As pessoas que se ligarem, que tiverem sabedoria, que entenderem que isso não é uma brincadeira, que entenderem que isso é pra fazê-la se mexer, entender que nada é segurança. Porque eu vim de uma época onde internet, internet não dá dinheiro não, música não dá em nada, tem que ter carteira assinada. Hoje as pessoas, por causa de uma epidemia, por causa de um vírus que a gente mal conhece, as pessoas estão percebendo que nada nessa vida é seguro. Nada, absolutamente nada. Então, você precisa se virar, você precisa ser criativo, você precisa entender que o mundo evolui. Um dia os taxistas queriam bater no Uber. Um dia os frentistas vão querer bater nas pessoas porque a tecnologia vai tirar os frentistas e o próprio motorista vai abastecer como em alguns países lá fora. Então, não adianta reclamar, não adianta bater, não adianta xingar, não adianta querer o emprego de volta, não adianta querer que as coisas voltem porque elas nunca mais vão voltar a ser como eram antes. Se você tiver inteligência, se você tiver sabedoria, se você levar a sério tanto a sua vida, quanto a sua saúde, quanto a sua família e entender que não é simplesmente arriscar, não é simplesmente correr e sair fazendo as coisas de qualquer forma, também sem se desesperar, sem querer produzir tudo que você não produziu a vida inteira, querer produzir agora porque agora é o momento. Então, vou fazer live, vou gravar vídeo, vou fazer tudo. Não é assim. Se você tiver sabedoria e se você entender que a Bíblia já estava te avisando há muito tempo, não fica ansioso. Para cada dia basta o seu mal. Que você tenha muita sabedoria de saber lidar, saber entender e saber evoluir nesse momento de epidemia, porque eu tenho certeza que a gente vai sair dessa, vamos sair dessa melhor, vamos sair dessa muito mais maduro, vamos sair dessa muito mais tecnológicos, vamos sair dessa muito mais comunicativos, então se eu pudesse, se eu pudesse não, porque eu já estou fazendo isso, mas se liga nas ideias, agora é a hora de você crescer, agora é a hora de você evoluir, não de reclamar, não de murmurar, não de querer algo que você perdeu lá atrás. Agora é o momento de você conquistar novas coisas. Aproveite o privilégio que você tem de ter uma internet, aproveite o privilégio que você tem de ter acesso a livro, de ter acesso a arte, ter acesso a cultura, ter acesso aos estudos, mesmo que for dentro da sua casa, sem ser presencial, mas através de videoaulas, não importa, aproveita esse momento para crescer e para evoluir, que eu tenho certeza, quando você sair dessa, você vai olhar para trás e vai falar, rapaz, o mundo mudou de verdade, se liga nas ideias. Que resumo bravo! É, da hora! Mano, poucas ideias e muita ideia em pouquíssimo tempo, que muito louco, mano, obrigado pela visita, não que eu que vim aqui, né, mas muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço pela visita. Tem café? Tem, tem. Quem vai fazer café? Tem Coca-Cola também. Que da hora! É isso mesmo. Então, mano, eu queria que você deixasse um salve para quem está perdido nesse meio tempo de pandemia, já que você falou da pandemia, de quem está perdido, sem cultuar, sem ver pessoas, qual que é a forma que essas pessoas podem não perder a comunhão com Deus, estamos só em casa. Sim, eu acho que a Bíblia diz assim, que se você não ama o seu irmão a quem você vê, não tem como amar a Deus que você não vê. Eu acho que agora é o momento da gente conseguir amar as pessoas sem vê-las. Amar nem sempre é só abraçar, porque o abraço e a aproximação também são perfeitos no momento de puxar um tapete ou de dar uma facada nas costas. Então, eu acho que a melhor forma da gente amar as pessoas é entendendo, respeitando o isolamento, sabendo que a gente está lidando com um vírus totalmente novo, que ninguém tem resposta. Então, não adianta a gente criticar nenhum tipo de liderança, a não ser que esteja incentivando de forma irresponsável que as pessoas fingam que nada está acontecendo. Então, eu acho que agora é o momento da gente entender que ser igreja independe de prédio, ser igreja independe de estar próximo das pessoas fisicamente. E agora chegou a hora da gente parar de viver essa ilusão de rede social, que quando a gente tinha a oportunidade de abraçar, a gente estava enfiada nela. E agora que a gente não pode abraçar, a gente está percebendo o real valor que tem a vida real. Então, esse momento é o momento de inversão, de eu começar a usar minhas redes sociais de forma mais legal, parar de usar minhas redes sociais só para brigar, para fazer propaganda político, para postar spam ou fake news, mas usar a rede social para se comunicar com quem você ama. Eu acho que agora as pessoas vão entender que like, número, realmente não valem absolutamente nada, porque mais vale você ter uma rede social com 10, 12 pessoas que são realmente da sua família, que você realmente se importa e que realmente se importam com você, do que ter uma rede social com milhares de pessoas e você perceber que, na verdade, todas elas estão muito distantes, porque a nossa família pode estar distante fisicamente, mas de alma, de coração, a gente está sempre colado, a gente está sempre perto. Então, eu acho que agora é o momento de entender que a gente vai aprender a amar de verdade. Amar de verdade não é só abraçando, beijando e estando colado. Amar de verdade é entendendo que a gente precisa desse limite, pelo menos por um tempo, enquanto está essa loucura de hospital, de busca por uma cura, por um remédio, ninguém tem resposta de nada. Então, eu acho que o momento agora também não é de se desesperar, mas de respeitar, porque infelizmente pessoas estão perdendo seus familiares e tal, então não é hora agora da gente ficar com teoria da conspiração, falando que o caixão está vazio, tem caixão com pedra, estão mentindo nos dados, realmente mentira vai sempre ter, fake news sempre vai ter, mas que a gente seja a bênção, que tudo que a gente tiver a gente use para informar e para trazer coisa boa para as pessoas. É isso que eu desejo, desejo para quem está assistindo esse vídeo, que a gente use com consciência, sabe? Se for para falar alguma coisa que a gente não tem certeza e talvez a gente vai se arrepender lá na frente ou de certa forma vai influenciar a pessoa para o errado, isso que é realmente escandalizar. Muita gente falava para mim que o meu humor escandalizava, mas eu nunca vi alguém através do meu humor fazer alguma coisa de errado, falar, obrigado, por causa do seu vídeo agora eu estou maltratando pessoa, por causa do seu vídeo agora eu estou maltratando gente. Só que dependendo da forma que a gente usa a rede social, a gente pode estar incentivando pessoas a saírem na rua de qualquer jeito e propagarem doença e a gente pode pagar caro por isso. Então não leva na brincadeira, não leva na teoria da conspiração e entenda que por mais que você tenha fé, por mais que Deus cure, eu sei que cura, eu acho que agora está na hora da gente amadurecer e entender que tem coisas que a gente simplesmente colhe porque plantou. Então de preferência não plante, não plante essas coisas. E falando de amadurecimento, você acha que esse período que nós estamos reclusos, quando voltar ao normal, vai ser normal? A forma de amar vai ser normal? A forma de respeitar? A forma de ver o mundo vai ser normal? Cara, eu gostaria que fosse mais especial. Por isso que eu falei, se as pessoas realmente derem o valor devido a esse momento e utilizar esse momento para crescimento, para reflexão, para enfim, eu acho que elas vão valorizar muito mais. Só que o ser humano, infelizmente, o ser humano se adapta muito rápido, tanto para uma coisa quanto para a outra. Então a minha preocupação é de daqui a pouco, quando as coisas voltarem ao normal, ou as pessoas esquecerem o valor que tem um abraço, o valor que tem estar perto da família, né? Eu fico imaginando me colocando no lugar das pessoas que não estão podendo sepultar seus pais. Eu acho que isso é um negócio muito pesado, cara. Muito pesado. Se a gente não conseguir ter empatia com uma situação dessa, acho que a gente já não tem mais empatia para nada. E o que mais me entristece é ver que tem gente que se diz cristã, que se diz viver e pregar o amor, ao invés de ter respeito por quem está perdendo gente, só porque não tem gente próxima ainda morrendo, simplesmente descreditar tudo e achar que tudo é uma bobagem, entendeu? Respeite tudo ao seu alcance. Se caso você não fazia isso antes, a partir desse ensino que toda a Terra teve, comece a praticar isso. Respeite do menor ao maior, do mais forte ao mais fraco. Respeite e ame. Eu acho que essa é a parada. É, agora é hora de amar e de repensar em todos os abraços não dados quando eu podia. Uau! Se liga nas ideias de pastorzão da minha hora hoje. É nóis, família. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui, comenta alguma coisa, qualquer coisa. Uau, baby, babu, deixa um like aí. Se inscreve, se inscreve no meu também. Me segue no Instagram, no Instagram do Thiago, Thiago Underline de Elite, Daniel Sete Araújo. É nóis. Eu nem quero ser bom para você vir no meu canal. Vou bombar. Agora eu vou ficar famoso. É isso, família. Pastorzão nas ideias. E logo menos, mais se liga nas ideias. É nóis. Valeu! Fechou? Não, não. Não, 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 não.